Salve, salve, galerinha! Mais uma entrevista aí da TV Alviverde que rolou essa semana e a gente vem trazer um spoilerzinho aí pra vocês. Deixa eu começar com uma reflexão aqui. Sabe quando você gosta muito do trabalho de uma pessoa, você tem vontade de conversar, de conhecer essa pessoa, só que você pensa, puta, mas vai que eu conheço essa pessoa e é um puta de um cara mala, não é nada do que eu tava pensando, puta, eu vou me decepcionar pra caramba. Então, eu penso muito nisso. Mas até agora, nas duas entrevistas aí que a TV Alviverde fez e a gente tá correndo atrás de outras, a gente tem muita sorte, cara, porque o Cleiton Xavier é um cara humildasso, 100%, aí gente boa pra caramba, e o nosso entrevistado mais recente aí, o Alex Miller, também, cara, um cara super gente boa, que você troca ideia como se você estivesse conversando com o seu amigo aí sobre Palmeiras. Então, foi um bate-papo, cara, muito, 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 muito legal. O Alex Miller é um jornalista assumidamente palmeirense, que já tá aí na mídia dando as caras desde 97 aí, e o cara faz um pouco de tudo, é locutor, foi repórter, é apresentador, é comentarista, o cara entende pra caramba de futebol, tem vários programas bacanas, trabalha aí na Rádio 9 de Júri, no Esporte Interativo também, e cara, na boa, é um grande representante do Palmeiras aí, da nossa torcida dentro da mídia. E a gente conversou com ele sobre os mais variados assuntos, a gente conversou sobre a mídia, será que a mídia é gambá? A gente perguntou pra um cara que é jornalista, que é palmeirense, que tá lá dentro, a gente falou, Alex, na boa, a mídia é gambá ou é mania de perseguição da nossa torcida? A gente também conversou, obviamente, de Palmeiras, e o Alex Miller deu um spoiler aí pra gente, deu uma informação exclusiva de fontes ligadas ao Luxemburgo, do que o Luxemburgo pensa pra esse Palmeiras pós-pandemia, porque o Lucha, nesse tempo, assistiu aos Jogos do Verdão, refletiu bastante e a gente já tem uma ideia de qual vai ser o time, de como ele imagina, quem são os volantes, qual é o esquema, qual é o ataque, como esse Palmeiras vai funcionar. A gente vai contar isso pra vocês. O Alex passou essa informação exclusiva aí pra gente e também falamos sobre diretoria, sobre o futuro do futebol, sobre esse ano aí que tá um pouco esquisito aí, né? Na verdade, tá muito esquisito. Então, rapaziada, na boa, confere um pedacinho aí da entrevista. Solta aí, batata. Eu me arrisco a dizer que o Palmeiras do Luxemburgo é Rony mais 10, muito mais do que Dudu e mais 10. Então, assim, é Rony de um lado, esquece o resto. Lilian e Luiz Adriano, pelas informações que obtivem, eles são os únicos dois jogadores do elenco do time titular que sabem fazer gol. Então, você não tem como abrir mão de um deles pra colocar uma outra forma em campo. Bom, aqui fica o convite pra que você assista a entrevista completa e veja tudo isso aí que eu conversei com vocês nesse vídeo, cara. A entrevista tá muito legal mesmo e ela vai ao ar amanhã, sábado, às 20 horas. Beleza, rapaziada? E lembrando, o Modo Carreira vai ser no domingo, às 20 horas. Então, você tem dois compromissos aqui com a TV Olho Verde. No sábado, às 20 horas, a entrevista com o Alex Miller e no domingo, às 20 horas, a final do Mundial, as finais do Mundial do Modo Carreira. Então, é um fim de semana aí com bastante Palmeiras, o Palmeiras Real, o Palmeiras Virtual e coisas que sua TV Olho Verde tá trazendo aí pra vocês. Beleza, rapaziada? Um abraço pra todo mundo. Tamo junto e bom fim de semana. Cuidem-se! Valeu!